Oi pessoal, tudo bom vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui pedir desculpas porque eu não tô mais postando vídeo no canal. Isso é porque eu fiquei com gripe, eu ainda tô com um tosse. Aí eu fiquei quase sem voz e eu tô mandando um painel pra vocês. Agora vai demorar um pouquinho mais pra mim gravar o vídeo. Porque eu acabei de pisar a boca e tá doendo muito pra mim falar. Então eu só vim pedir desculpas pra vocês. Por favor, deixe meu like, deixe seu like pra me ajudar, isso me ajuda muito. Um beijo, tchau!